Oi gente, o vídeo de hoje é mais um Faça Você Mesmo de Slime E se você já gostou do tema desse vídeo, deixa seu like, compartilha com todos os seus amigos E se inscreve aqui embaixo no canal pra ficar por dentro de tudo Enquanto isso eu vou contar, hein? 5, 4, 3, 2, 1 Pronto, já deixou o seu like, se inscreveu e mandou pra todos os seus amiguinhos pra ficar por dentro de tudo Então aproveite e me siga no meu Instagram pra ficar por dentro de toda a minha rotina Agora, bora pros ingredientes e fazer a slime Hoje nós vamos fazer a Clear Slime Neon Ou melhor, a Rainbow Neon Slime Já tenho duas prontas aqui, ó Uma verde e uma amarela, que eu fiz com marca-texto Uma de cada cor, ai meu Deus, tá caindo, vou morrer Gente, não sei se tá dando pra ver, mas essa aqui é amarela e essa aqui é verde Fiz com marca-texto verde e amarela Agora nós vamos fazer das outras cores Vai estar aqui nos cards a Neon Slime do Loro Do Hotel Transilvânia E aqui nós temos cola transparente, duas para cada slime Que é o tamanho das outras duas ali, né? Mas vai do tamanho que você quiser fazer, aí você vai colocando mais cola Ou você tira cola Aí faz menor, faz maior, faz médio, grande Divide com seus amigos, racha aí os preços e faz tudo Vocês me entenderam, né? Álcool Nós vamos usar duas colheres de sopa Isso aqui De álcool Vamos colocar no potinho, tirar o cartucho Do nosso querido marca-texto E cortar em pedacinhos pequenos Colocar aqui Amassar um pouquinho, né? Tirar toda a essência, toda a cor do marca-texto Vai ficar aqui, vai usar só a água e vai jogar na slime, entendeu? Não, eu vou jogar os pedaços de tudo, não E aqui eu separei as outras quatro cores Roxo Azul Laranja E rosa Espero que dê certo igual aquelas E aqui eu já separei duas colas por slime E o seu corante Então temos aqui o roxo, que é o lilás Duas colinhas Azul anis Duas colinhas Laranja Duas colinhas E o pink Duas colinhas Então duas colinhas pra cada Eu vou fazer uma cor por vez, gente Que se não eu fizer tudo junto Pra dividir vai ficar Eu sei que vai ficar desigual, né? Eu não quero colorir depois E vai precisar colocar a misturinha do álcool Com o marca-texto Antes de ativar a slime já Então vai ficar meio que ruim de fazer isso aí E o nosso querido borax, não é mesmo? Aquela água misturada com borax Uma xícara de água Pra uma colher de café de borax É o nosso ativador de slime Ziosi E é claro, uma tigela Uma colher bem firme E a tesourinha Pra cortar as cargas das canetinhas O plastiquinho na mesa Porque faz mileca, né? Primeiro de tudo Eu vou abrir a canetinha E pegar o cartucho Só consegui Não façam nada sem o acompanhamento de um adulto Minha mãe está aqui atrás da câmera Não consigo Dá pra usar também essa ponta aqui Que a gente usou pra pegar meu papel Ficou assim, ó Tá o cartucho E a pontinha da canetinha Agora eu vou cortar Com a tesoura E colocar duas colheres de álcool Agora eu vou pegar duas colheres Desse álcool Pra poder extrair a cor Enquanto vai saindo o líquido ali Eu vou fazer a slime pink Vou colocar toda a cola aqui dentro Olha que lindo, gente Macrior slime Já, já, né? Ah, se você quiser Você pode adicionar glitter Estrelinha Lantejoula Mas aqui no caso É só a florescente neon aí, né? Senão fica muita informação Comenta aí qual tipo de slime É a sua preferida, hein? A minha é a butter slime A minha é a bubble Colocar todinha a cola E duas gotinhas de corante Pra também não ficar muito escuro, né? Porque o marca-texto Ele é bem clarinho Agora eu vou colocar Duas gotinhas de corante Eu não sabia que isso aí é tão jato Sorte que é pink E é claro Ou talvez não seja tão claro Bom, ficou assim Tá bem, bem, bem Pink Eu amei Tá tipo o meu cabelo As pontas Aí agora Nós vamos pegar somente o líquido Não é pra pegar cartucho nenhum Olha só, gente Espero que funcione Duas Trancho A produção já vai abrir todos os cartuchos Pra ficar mais fácil, né? É só fazer a cola, colocar o cartucho Fazer a cola, colocar o cartucho O líquido do cartucho Agora eu vou misturar aqui Dá pra colocar uma colherzinha de água Pra deixar a consistência melhor ainda Porque aqui eu coloquei álcool, né? Mas talvez não precise Bom, agora eu vou colocar o borax Aos poucos eu vou colocando O nosso ativador de slime Misture aos poucos, devagar Com muita paciência Cuidado também pra não espirrar Não se manchar Vou misturar tudo Até dar o ponto dela Que é Não grudar Aí eu vou fazer a mesma coisa Com todas as outras Olha a cor, gente Coloquei só mais algumas gotinhas Porque tem que incorporar bem O ativador na slime, gente Pra ter certeza que ela tá no ponto E pra não ter pelota nem nada Se você ver que já dá pra pegar na mão É porque já tá no esquema Uhul Pra ela ficar bem clear É só deixar descansar por uns 3, 2, 3 dias Mas como ela tá com corante Ela vai ficar uma clear translúcida Você vai conseguir ver através dela Mas ela tá com cor Gente, olha essa cor Tá bem viva E ela é translúcida Tá clear com cor E faz barulho Parece a cena do Ratatouille Quando eles tão ouvindo A crocância do pão Essa é a crocância E a cor ficou muito linda, gente É difícil gostar de coisa rosa Mas essa coisa tá bonita Já é uma slime incrível Se você não tiver marcado texto Faz sem ele Porque com certeza vai dar certo Do mesmo jeito Então eu vou deixar aqui E fazer a laranja Será que todas vão ficar bem neon Vocês gostam de coisa neon, gente? Eu amo esse universo Eu tenho patinhas com rodinhas de LED Aonde eu vou patinar é tudo neon Agora realmente duas gotinhas de corante Vou tentar não apertar muito Duas gotinhas Duas gotinhas Se precisar eu vou pôr mais Acho que não Ela já é bem forte Super linda Tá parecendo até mel Aquele mel de desenho Olha, gente Um pote de mel Na prateleira do desenho do Bee Movie Ou na cidade dele Mesmo na Coveia Agora vamos adicionar Nosso líquido florescente Como ficou laranja Vamos pegar só o líquido Estou ansiosa para ver Se todas as cores vão dar certo Porque é a do blog dele Spoiler, spoiler Está parecendo um laranja Bem tangerina Gente, está muito forte Está muito lindo Está incrível Vamos ativar logo Aos poucos Se você ver que Ela deu ponto Mas se você ver que Ela está meio durinha Coloca um pouquinho de água Uma colher de água Aí você vai mexendo 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 Aperta ela bem Mais uma massagem Entre aspas Na slime Até ela ficar Bem macia E elástica O mesmo procedimento Da rosa E a hora que der o ponto Eu pego da mão E tiro da tigela Coloquem aí Se vocês querem mais vídeos De slime Ou de desafios Também com slime Já deu ponto Vou apertar bem Aqui com a mão Pronto Já tirei tudo Da tigela Ela está macia Clear Translucida Laranja E faz barulho E olha essa cor Né gente A croquência Depois nós vamos Nossa Depois nós vamos testar Se elas fazem bolha Vou colocar aqui E começar a fazer a azul Vou jogar a cola Agora eu estou confusa Será que a roxa e a azul Vai ficar neon Sei lá Tomara que sim Vou colocar só uma gotinha De corante Esse azul aqui É forte Eu estou com medo De ele não ficar neon São cores frias Né Elas acabam Não acendendo Pelo menos Nosso cabelo é assim Né É Dar uma misturada Sabe aquelas maquetes Quando tem largo Aí eles tem que fazer O largo com gel de cabelo Está parecendo isso Faço com cola de isopor Mais barato Agora vamos adicionar O líquido mágico Da mesma cor Por enquanto Demos sorte isso aqui Vamos ver se vai Para funcionar Olha gente Eu vou misturar aqui Olha que lindo Realmente Dá para você fazer Uma slime E colocar na maquete Aí ela vai enturecer Amei essa cor Let go azul Está bem lápis lazuli Agora vou jogar Aos poucos O nosso ativador Aqui o amarelo Já está parecendo Mostarda O rosa Já está escuro Que vem vermelho Cereja Mexe bem Bastante paciência Para incorporar tudo Já está quase desgrudando E aí nós vamos Para a próxima cor A próxima e última cor Que é a roxa Pronto Agora eu vou desgrudar Tudo aqui Da tigela Prontinho Já desgrudei Tudo aqui Agora vamos ver Está molinha Molelo Está translúcida Azul Clear E faz bolha E faz bolha Barulhinho A crocância Gente Fala sério Olha essa cor Que linda Dá para fazer slime E colocar na sua maquete Da escola Gente Olha essa cor Que incrível Agora a próxima e última cor Roxo Relaxa Agora uma gota Do nosso querido Relax Gente Está parecendo Um violeta Genciana Bom Agora eu vou adicionar A nossa querida Misturinha Mágica Que ficou Da mesma cor Está bem roxo Gente Agora vamos Estar tudo Bem devagarzinho Agora vamos Colocar a ativadora Aos poucos Até desgrudar Você está ficando No ponto De desgrudar Dá para mexer Com a mão Já Eu acho Deixa eu ver É Dá para mexer Já Tcharam Temos aqui A slime Poxa Bolha Bom A roxa Fez bolha Né Vamos ver Se ela é macia Hum É macia Vamos ver Agora Se ela É Translúcida E Elástica É Translúcida Faz bolha E A crocância Faz branquinho Perfeita Agora Todas as cores Estão prontas Vamos ver A diferença Dá para ver Que uma está azul E a outra está roxa Ai meu Deus Bom Agora eu vou Tirar o plástico Essa aqui está mais Para dourar Essa amarela Vai ser uma mostarda Ela ficou descansando Então ela está mais Em color Aqui temos Verde a blob Né Temos aqui Laranja Azul Rosa E O roxo E aí É a hora Da mágica Não é mesmo Mas primeiro Vamos ver se faz bolha A roxa Já vimos que faz Vamos ver se a azul faz Faz bolha Uhul Perfeita Vamos à próxima A rosa Faz bolha Próxima A laranja Faz bolha A verde e a amarela Nós já sabemos Não é mesmo? Então Vamos aqui Separar as nossas cores Vamos à hora Da mágica Produção Apague a luz E acenda a neon Uhul Nossa Deu pra ver bem Essas aqui Gente Que legal Essa aqui A azul Ela está Parecendo Verde Ó Já esquentou Aqui A laranja Amarela É a verde Isso aqui Parece a amarela Que na verdade Quando você acender A luz Ela é a verde Aí temos Aqui A amarela Essa aqui É a rosa Ó A rosa Está esquentando Não está? Está Está ficando Um rosê O esquentando Que eu digo É Está pegando Não é o fluorescente E tchan Gente A mágica Está acontecendo Como eu imaginei Algumas Talvez Não dariam certo Foi no caso Da roxa Que está virando Um rosa Mas não Está aparecendo Muito A rosa Aqui Que eu acho Que eu joguei Muito corante A roxa Por ser Uma cor Muito escura E a azul Também Que no caso Está virando Um verde Aqui Essas duas Não estão Brilhando Essa principalmente Não está brilhando Nada Essa aqui Está brilhando Bem pouquinho Mas provavelmente Para vocês Não Essa aqui Também Mas está brilhando Bem Mísera Coisa Ó Bem pouca coisa Aí tem aqui A amarela E a verde A laranja Que predominou Tudo aqui Eu achei Que ia abalar Com um roxo Com um azul Ali Mas parece Que meu Bom Pelo menos Foi a metade Né Ó Aqui o verde Está maravilhoso O laranja Está incrível O amarelo Está maravilhoso Está parecendo Até ouro Agora A roxa Não brilha Nem a azul Não está brilhando Mas E nem a rosa Mas são As melhores cores Ó Das seis cores Três cores Ficaram bonitinhas Essa aqui Esse amarelo Parece morto Esse verde aqui Parece mais amarelo Não está fazendo sentido Aí você vai ver O laranja aqui Parece aquele laranja Que minha nossa Aquela tia dos anos 90 Que usa E todas as cores Aqui ficaram lindas Né Ó As cores Estão incríveis Gente A slime Está incrível Deu certo As cores Estão incríveis Mas A roxa E a azul E a rosa Não estão brilhando Na luz negra Achei que ia funcionar Bom Em todo caso Super funciona Super brilha No escuro Essa não Essa não E essa não Essa aqui Está super Maravilhosa É que vocês não estão vendo Até aqui os dentes Da minha escova de cabelo Estava aqui Arrubando o cabelo Ó Esquentou Apareceram as bolinhas rosas Comenta aí gente Coloquem qual a sua cor preferida Independentemente de estar Brilhando no escuro Ou não Das que estão brilhando Eu amei A verde E de que não está brilhando Eu gostei da roxa E gente Não é demais Ficar brincando Com a slime Que brilha no escuro E sim gente Precisa da luz negra Porque senão não brilha Nossa Apagou a luz Ah não Ela não vai brilhar Sozinha Colocamos na luz negra Porque é fluorescente A canetinha Márcia texto A lâmpada Você pode usar Várias vezes Dura bem Eu sempre uso Nos especiais De Halloween Vídeos né Vale a pena comprar a lâmpada Pra você também fazer As suas festinhas Nenhum né Quando você quiser Bom agora Eu peguei um pedacinho De cada uma E vamos fazer o arco-íris Aqui temos o rosa Temos o laranja O rosa vai ser o nosso vermelho Entre aspas Entendeu Aí eu vou o amarelo Depois é o verde Que quase é da mesma cor Que o amarelo Aí depois vai o azul E o roxo Dá um close Ela é uma rainbow clear slime incrível Vamos misturar Ficou até a marquinha Olha que lindo Gente Tá muito laranjinha Ficou muito incrível Agora parece tudo laranja mesmo Acende a luz pra ver Tá mais pro rosa agora Misturou muito Eu acho que agora vai ficar um marrom Marrom com coca-cola Sabe aquelas balas de coca-cola Eu acho que vai ficar essa cor Olha como laranja soltou corante Gente Tá muito coca-cola Olha que lindinhas Bom É uma nova cor Agora vamos ver no escuro se ela brilha Não é mesmo Eita Ela brilha mais ou menos Ficou meio verde Né Olha Acho que o amarelo dominou A cor amarela Uhul Gente Até que ela ficou bem brilhante Né Pra quando É meio a meio Né Que tá brilhando Mas parece que o amarelo dominou Agora eu vou brincar com a minha Uou Preferida Comenta aí se vocês querem que eu grave mais vídeos de slime De slime com desafio Ou só no desafio É isso Esse foi o vídeo incrível de hoje Com as nossas slimes Que deu uma slime marrom Meio coca-cola Meio bronze Meio ouro Que tá Sei lá No que deu isso As cores ficaram incríveis As slimes ficaram incríveis Vou brincar muito Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu adoro Gente Clear slime É incrível Deixe seu like Pra fortalecer E compartilha Com os seus amigos Não deixe de me seguir No meu Instagram Ficar feliz No meu canal E ficar bonitinho De toda a minha rotina E das novidades De conferir O último vídeo Se inscrever aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo E um super beijo E tchau É um cocô Tchau Tchau